A gente está linda! Boa tarde! Caprichaza, ela é consciente, poderosa, respeita o ambiente, separa o lixo todo, não joga no chão, lixo vai no lixo, se liga na missão. Caprichaza, ela é consciente, poderosa, respeita o ambiente, separa o lixo todo, não joga no chão, lixo vai no lixo, se liga na missão. Se quiser preservar, fale com a ratinha, cada lixo em seu lugar, a cidade bem limpinha, o assunto é importante, todos escutaram bem, juntos na visão, a cidade se mantém. Cada um faz sua parte, a natureza agradece, lixo vai no lixo, educação prevalece, vem, vem com a gente, se liga na visão, é muito feio jogar lixo no chão. Caprichaza, ela é consciente, poderosa, respeita o ambiente, separa o lixo todo, não joga no chão, lixo vai no lixo, se liga na missão. Caprichaza, ela é consciente, poderosa, respeita o ambiente, separa o lixo todo, não joga no chão, lixo vai no lixo, se liga na missão. Se quiser preservar, fale com a ratinha, cada lixo em seu lugar, a cidade bem limpinha, o assunto é importante, todos escutaram bem, juntos na visão, a cidade se mantém. Cada um faz sua parte, a natureza agradece, lixo vai no lixo, educação prevalece, vem, vem com a gente, se liga na visão, é muito feio jogar lixo no chão. Caprichaza, ela é consciente, poderosa, respeita o ambiente, separa o lixo todo, não joga no chão, lixo vai no lixo, se liga na missão. Caprichaza, ela é consciente, querida, porque a vida está preparando, estávamos com saudade.